Música Acompanhe a coletiva do ministro Aluísio Mercadante Para implementar um programa desse alcance Alguns programas como o Pronatec Nós já temos vagas previstas para o campo este ano Serão ofertadas e serão implementadas O programa Mais Educação Que é aquela escola em tempo integral Nós queremos chegar a 10 mil escolas Também os editais estarão abertos E as prefeituras poderão aderir E os recursos orçamentários Já estão previstos para este ano Da ordem de 1 bilhão e 800 milhões de reais Para darmos início ao programa Para cada ano Em torno de 1 bilhão e 800 milhões de reais para cada ano Os livros didáticos Serão entregues a partir do ano que vem Já estão sendo produzidos Serão entregues no ano que vem Em todas as escolas do campo As bolsas de licenciatura E as ofertas de vaga Da Universidade Aberta do Brasil Para a formação de professores Também já estarão sendo implementadas Desde este ano Aos veículos Nós queremos A orientação da presidenta É inclusive antecipar Uma parte desses veículos Para já ter impacto imediato No transporte dos alunos Nós vamos ter uma restrição Eu não sei responder para vocês É o período eleitoral Que é uma série de iniciativas Que nós não podemos fazer Mas de qualquer forma O que ficar sobrando Nós faremos logo após as eleições Ainda este ano Por que o Brasil demorou tanto Para darmos a demanda Na presença Os índices na área Por aos são os melhores Já Eu acho que foi um equívoco histórico O Brasil é hoje O segundo país Que mais produz alimentos no mundo Nós somos há 10 anos O país que mais exporta alimentos Como eu disse O campo brasileiro exporta hoje Quase 95 bilhões de reais De dólares Quase 95 bilhões de dólares É o grande responsável Pelo superávit Pela melhora das contas externas E é um equívoco Não dar prioridade à educação No campo Como aconteceu Durante toda a nossa história Por quê? Porque é muito mais inteligente O Brasil estimular Que esses jovens permaneçam no campo Que essas famílias fiquem no campo Do que serem acomodadas Na periferia das grandes cidades Como vem acontecendo Nós precisamos ocupar o território Com mais inteligência Então esse programa Ele ajuda também a pensar O desenvolvimento do Brasil De uma forma mais equilibrada E de campo-cidade E o ensino técnico profissionalizante Nós vamos oferecer 180 mil vagas Ele está sendo ancorado Num trabalho junto com a Embrapa Que analisou todas as principais Cadeias produtivas Onde nós temos pecuária Onde nós temos agricultura de grãos Sunicultura Avicultura E esses jovens Serão preparados Para trabalhar com máquinas Equipamentos Com a indústria de alimentos A partir dessa demanda E da perspectiva de futuro Desses arranjos produtivos locais Não Hoje nós não temos nenhum mecanismo Para impedir fechamento de escola Vocês viram Isso vem acontecendo aceleradamente Uma parte é decorrente Da própria urbanização Mas a outra É uma redução de custo O prefeito põe uma condução Que vai buscar os alunos mais longe E economiza recursos da escola Mas é uma economia Que sai caro para o Brasil Porque essas crianças São muito sobrecarregadas Às vezes andando mais de 100 quilômetros Numa estrada de terra Para estudar Por isso a escola Tempo integral Para que elas aproveitem Melhor a escola E mais condução E o fechamento Ele vai ter que debater No Conselho Municipal de Educação Com a participação da sociedade civil E isso seguramente vai levar A uma política que respeite As escolas que têm condições De serem mantidas Então nós estamos democratizando A decisão E transferindo Para uma audiência prévia E uma autorização Do Conselho Municipal Ou do Conselho Estadual de Educação Isso precisa ser aprovado No Congresso Nacional Porque é lei Porque como altera a LDB Tem que ser feito através De projeto de lei Nós não quisermos fazer Através de medida provisória Respeitando o papel Do Congresso Nacional Então isso é um debate Que os deputados e senadores Terão que fazer Mas eu acho Que será bem recebido Todos sabem Que nós não podemos Continuar fechando escolas Na velocidade Que está acontecendo Então qual é a MP E ser aprovada no Congresso Se as escolas Começam a receber Assim que a MP Não, a MP já entra em vigência Parte do programa Já começa a ser implementada Quando ela for aprovada Nós vamos ter uma segurança Jurídica total Para acelerar os encaminhamentos Ministro, todas as metas São para 2014 O senhor falou em 1,8 bilhão Então dá 5,4 bilhões de reais Para 2014 A nossa estimativa É 1,8 bilhão de reais ano É a estimativa de orçamento hoje O senhor falou em 180 mil bolsas Mas o material ali Fala 120 mil É porque tem outras 60 mil Que estão associados Ao Pronatec Então são 180 mil bolsas São parcerias Que nós estamos fazendo Com o Senar E com outras instituições Além dos institutos Federais de educação São 180 mil bolsas O Pronatec São 180 mil bolsas Dentro do Pronatec Total Dentro do Pronatec Total São 180 mil bolsas Dispulta Oi? Não, a região norte Por exemplo É uma região Que nós não temos Como resolver hoje O problema Da banda larga Da internet Só será possível Através De um satélite Geoestacionário Que está sendo Debatido pelo Ministério das Comunicações Com a Telebrás Ou Em alguns casos Com a banda De 450 MHz Se for licitada Será licitada É uma opção Tecnológica Hoje nós não temos Instrumentos Para iluminar E chegar com fibra ótica Então nós temos Algumas dificuldades Logísticas na região norte Mas nós vamos Por exemplo Fortalecer o sistema De lanchas Para poder Ter mais mobilidade E todo o programa Material didático Dinheiro direto Na escola Todos esses instrumentos Também estarão Orientados Para a região norte A linha de pesquisa Nós vamos abrir Linhas de pesquisa Através da CAPE CNPQ Exatamente Para aprofundar A reflexão pedagógica A produção De material didático Que resgate Os valores As tradições A cultura E acompanhe Pedagogicamente Esse projeto Para que a gente Possa cada vez Aperfeiçoar mais O material pedagógico E a formação Dos professores Ministro Os atrasos Na zona moral São muito grandes O senhor defende Muito a distribuição De tablets A gente viu Que 90% das pessoas Não tem nem internet Quanto tempo Mais ser necessário Para a zona moral Recuperar Toda esse atraso Se for Porque a parceria Que foi feita Com as empresas De telecomunicações Elas eliminaram Aquele posto de serviço E foram obrigadas A colocar Dois megas Nominais Em cada uma Das escolas urbanas Então nós já temos Hoje em torno De 52 mil escolas Com banda larga No Brasil Mas são Predominantemente Urbanas Na área rural Nós não temos Acordo com as empresas De telecomunicações Hoje Então essa é uma É uma demanda Que seguramente Vai se colocar O compromisso Que nós temos Com o GESAC É que nós temos Garantia de ofertar Hoje são mais 10 mil escolas Que terão acesso A internet A partir desse programa Agora Como eu disse No caso da Amazônia Só um satélite Geoestacionário É um satélite Que custa 750 milhões de reais E que se for Iniciado agora Poderá ser lançado Em meados de 2014 Que é um trabalho Que está sendo feito Pelo Ministério De Ciência Tecnologia e Inovação Quando eu estava lá Ministério das Comunicações E a Telebrás Essa é uma solução A outra É a licitação Da faixa De 450 MHz Porque essa faixa Permite nós Aumentarmos Oferta de banda larga Na área rural Tecnologicamente É mais adequada E mais barata Então como deverá Ser licitada Essa banda De 450 MHz Nós imaginamos Que a partir daí Nós vamos poder acelerar O acesso De oferta De internet Agora nós vamos levar O laboratório ProInfo Que é um computador Com vários terminais Um laboratório De informática Porque mesmo Sem internet Você pode colocar Na memória do computador Toda a bibliografia Material pedagógico Enfim O que for necessário Para que os alunos Desenvolvam A tecnologia De informação Passem a se apropriar Mesmo não tendo Ainda acesso A internet Como é o caso Especialmente Da região norte Do país Na Amazônia Onde é mais difícil Como é que já bateu O matelo da redação Da prova do Enem Não, não Como vai ser a mudança Não, não Já falei que assim Que bater Você vai ser o primeiro A se avisar Essa matéria é sua Você parece aquele jovem Cadê a minha calóide Isso não é da época De vocês aquela propaganda Cadê a minha calóide Mas vai levar a calóide Essa aí é sua Já está reservado Viu pai É dele essa matéria Mais alguma? Eu, ministro Tá bom? Obrigado, gente Obrigado Você acompanhou ao vivo A entrevista com o ministro Da Educação Aluísio Mercadante Que esclareceu as dúvidas Da imprensa A respeito do Programa Nacional De Educação do Campo E nós podemos voltar A qualquer momento Com outras informações Continue com a gente NBR A TV do Governo Federal E nós podemos voltar